Música Música Há 32 anos, o cearense Raimundo veio para Belém com a família em busca de melhores condições de vida e encontrou Música Essa é uma família simples, está lá no interior do Ceará mas o nosso objetivo foi sempre trabalhar em prol de todos sobreviver de uma maneira digna trabalhando, etc. Foi o que eu fiz lá e aqui todo o nordestino em si tem essa vontade esse impulso de sempre sair das suas origens e ir para outras cidades ou escolhe o sul e tal Eu escolhi Belém, tenho alguns parentes aqui e de repente eu tive um convite de um parente nosso e eu vim para cá A família do comerciante já se considera em parte paraense Estou aqui, continuo aqui Aqui a gente mora, aqui eu construí a minha família e aqui eu vou continuar, se Deus quiser Não digo o resto da vida que a gente não determina que a gente realmente, ou melhor, a gente é Sônia mas é por isso que diz, é Sônia Quem sabe de tudo isso aí é Deus Deus é que vai nos dar o prosseguimento disso aí, né? Música De acordo com o último censo do IBGE em 2000 havia 117.998 cearenses morando no Pará Mas da metade deles, 53% estão nas regiões nordeste e sudeste do estado Muitos cearenses emigraram do nordeste para o Pará por causa das fortes secas Mas outros também vieram atraídos pelas riquezas do nosso estado Desde o século XVIII, por exemplo nós temos registros de secas secas imensas, como a seca que houve entre 1791 e 93 que são secas avassaladoras que mata gado, mata vegetação e mata gente E uma das estratégias que foi desenvolvida para poder resistir à seca é justamente a mobilidade Então a mobilidade é uma estratégia de sobrevivência Outra característica não é a seca, mas é a cerca Então boa parte da população cearense que sai do Ceará no final do século XIX começo do século XX e busca o Pará vem buscando terra porque a terra não estava disponível os grandes latifúndios, a terra em péssima condição então havia o sonho da Amazônia Quer dizer, a Amazônia no final do século XIX começo do século XX A gente tem essa representação no imaginário do Cearense é o lugar da comida farta, dos rios caudalosos O historiador explica que os nordestinos tinham o sonho de voltar para a terra natal O cearense, preferencialmente, olha, eu estou falando do final do século XIX preferencialmente casava com quem? quando chegava aqui, os cearenses solteiros com os cearenses Por que eles casavam com os cearense? Porque se ele casa com uma paraense o retorno é dificultado o sonho de retorno é muito forte parece que nunca mais voltasse mas o sonho de retorno é muito forte O professor, também cearense veio para cá trabalhar na Universidade Federal do Pará casado com uma paraense agora ele não pensa em voltar para a cidade de origem Fortaleza Eu acho que o Belém é uma cidade maravilhosa pelo cultivo à cultura local como as pessoas amam O sírio é isso quer dizer, o sírio você vê vários segmentos sociais juntos rezando, orando, comungando a santinha você vê numa barraca de tacacá no final da tarde um carro importado parando e uma bicicleta também parada lá ambos tomando tacacá exatamente na mesma cuia eu acho que essa coisa do cultivo à cultura do amor à cidade de Belém a cultura paraense eu acho isso fascinante Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto